Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota Monteiro e hoje eu vou falar de um assunto que eu sempre quis falar no canal Blackface Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você, por favor curtir o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que vão gostar desse tipo de conteúdo de me seguir em todas as redes sociais por favor, vou deixar ela dizer que você seguir, de beber água todos os dias e de lavar as mãos com frequência pra poder, né? se proteger do coronavirus Precisamos falar sobre o Blackface Eu vejo muitas pessoas principalmente gente muito nova tacando a palavra Blackface e acusações pra cima e pra baixo no Instagram, em outros lugares e vindo falar comigo, etc e a gente precisa falar sobre o que é Blackface e principalmente a gente precisa falar sobre o que não é Blackface Eu acho muito importante a gente fazer essa distinção principalmente pra não transformar o Blackface numa ferramenta pra uma caça às bruxas desnecessária que só faz mal pro movimento e só faz as pessoas da discussão Muitas pessoas querem diminuir a importância da discussão Muitas pessoas querem falar que o Blackface só tem significância nos Estados Unidos e que só acontecia em teatros norte-americanos, sulistas só que não o Blackface acontece internacionalmente em até lugares que você não imaginaria que aconteceria o Blackface ele aconteceu em filmes, na história, aconteceu no rádio, aconteceu na música, aconteceu nos desenhos animados que a gente assistia quando era criança e tem resquícios na mídia que a gente consome até hoje De forma geral, pessoas brancas sempre tiveram um certo domínio sobre a produção de arte, sobre a produção de mídia e sobre a disseminação dessa arte E durante muito tempo, pessoas negras não podiam dividir o palco com pessoas brancas Pessoas negras e pessoas brancas não podiam estar no mesmo palco Só que isso das pessoas negras não poderem estar no mesmo palco que pessoas brancas não impediu de forma alguma que as pessoas brancas quisessem colocar pessoas negras em suas histórias Fazendo com que essas histórias tivessem não só uma representação de uma pessoa negra mas a representação do que as pessoas brancas pensavam das pessoas negras Uma representação do que pessoas brancas viam nas pessoas negras Ou seja, a gente não tinha simplesmente uma pessoa branca pintando a cara de preta e falando Eu sou uma pessoa negra A gente tinha essas pessoas brancas pintadas de preta e colocando, por exemplo, mulheres negras como loucas, raivosas ou tipo, feias, indesejáveis, ou tipo, repulsivas ou mesmo tipo, oversexualizadas como objetos sexuais e colocavam o homem negro como bandido, como malandro, como pessoas mal intencionadas Mulher gorda negra como subserviente, como a boa escrava dos brancos A gente tinha qualidades atribuídas a essa pessoa por ela ser negra Tipo, vários estereótipos separados de pessoas negras E sempre colocamos essas pessoas ou como vilãs ou simplesmente como alívio cômico E além de ridicularizar pessoas negras, é claro, jogar esses estereótipos horríveis em cima delas Também isso tirava empregos de atores negros, é claro Porque ao invés de pegar, criar um papel para uma pessoa negra e uma pessoa negra fazer E uma pessoa branca tinha que fazer E mesmo depois que pessoas negras puderam dividir o palco com pessoas brancas Algumas delas tiveram que se colocar em blackface E se colocar nesse estereótipo e nessa vestimenta Porque esse era o único jeito que as pessoas brancas estavam dispostas a absorver um personagem negro É uma coisa que a gente vê até hoje, porque a gente tem pessoas negras e outras minorias pedindo mais voz em Hollywood E na hora que elas têm, na hora que você vê mais mulheres na tela Na hora que você vê mais pessoas negras na tela As pessoas reclamam de como a presença dessas pessoas já é mimimi E como a representatividade é um incômodo gigantesco para elas Essa coisa de atores negros terem que se encaixar dentro dessas narrativas E desses personagens racistas e criados pela ótica de pessoas brancas É uma coisa que a gente sofre, que a gente passa por até hoje A gente vê, a gente viu a vida toda Atores e atrizes sendo colocadas dentro desses mesmos papéis estereotipados Tendo que se encaixar nessas mesmas narrativas brancas que não representam elas Fazendo com que pessoas brancas tenham uma visão denturpada de quem são não só as pessoas negras na mídia Mas também afeta a visão dessas pessoas na vida real De como elas recebem, de como elas interpretam o comportamento Como elas interpretam a personalidade das pessoas negras na vida delas Foi motivo da sua prisão na ocasião Mensa, pai Meus pessoas, é filho meu ou bagulho? Aí, desce você e te informar de novo Alguém aí, sabe? Se esqueceu? É filho seu com a Jussara Todos os homens de hoje Estou louco para o emprego Preciso demais de um emprego Acabei de chegar na Bahia agora, não sei o que faço nessa cidade mais E quando pessoas brancas decidem fazer blackface Não é e nunca foi simplesmente uma escolha estética Se eu te mostrar esses elementos Você provavelmente vai ter uma noção de que personagem eu vou me referir Mas, quando algumas pessoas olham esse personagem A única coisa que elas veem é isso Se eu te mostrar esses elementos Você provavelmente vai ter uma noção de que cantora eu vou querer me referir Mas, muitas pessoas, quando olham para essas cantoras Só veem isso Quando o comediante cria um personagem E ele decide criar um personagem pobre Burro Sem educação Ignorante Ele decide que a estética desse personagem vai ser assim No momento que a gente se pergunta Por que essas características nessa caracterização Não é uma coincidência Ou mesmo quando a gente pega a mídia do Instagram Quando uma pessoa branca decide que, de alguma forma Nós precisamos que ela represente a beleza negra Ela decide se vestir ou se comportar dessa forma E agora que eu já falei o que é, o que significa e o que representa Esse blackface Agora que eu já falei que o blackface é Eu vou fazer uma pausa rapidinho Colocar os comerciais aqui E na volta a gente vai falar sobre o que o blackface não é E estamos de volta E de forma geral, o que é o blackface? É uma forma de humilhar, de desumanizar pessoas negras De ridicularizar as pessoas negras Mas também é uma forma que pessoas brancas fazem manutenção Do lugar delas dentro da sociedade E onde que pessoas negras ocupam esse lugar E de mostrar para as pessoas E fazer com que elas absorvam onde e quem são pessoas negras Mas o que que não é blackface? Blackface não é quando você aumenta o contraste de uma foto Para um iluminador ficar mais forte Blackface não é quando você pega uma pessoa Na falta de melhores palavras, mestiça Em uma outra iluminação Em que ela parece um pouco mais negra do que branca Blackface não é uma maquiagem artística de noite De demônio, de caveira Que tem a base preta Isso não é blackface E quando você pega tudo isso e joga no mesmo saco do blackface Sem conhecimento, sem pesquisa Só para fazer parte de uma caça às bruxas online Só uma forma de procurar um vilão Para, tipo, atacar e apontar o dedo Você está banalizando essa discussão Que é muito importante Você está afastando as pessoas dessa discussão E você está transformando o blackface em algo que não é Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tanto da maquiagem, quanto da informação Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado, principalmente Então, se você gostou, por favor Dá um like no vídeo Se você não gostou, pode dar um dislike também Não esqueça de compartilhar esse vídeo Para os seus coleguinhas que você acha que vão beneficiar dessa discussão Não esqueça também de me seguir em todas as redes sociais E de beber água todos os dias E de lavar as mãos Eu, principalmente, eu preciso lavar muito as mãos Saindo daqui Oh, oh well E agora, nesse finalzinho de vídeo Eu vou deixar aqui em cima Um vídeo que o YouTube escolheu especialmente para você Aqui embaixo eu vou deixar o meu tutorial de drag padrãozinha Onde eu falo dos padrões de beleza meio brancos que nós temos no mundo drag E nesse cantinho eu vou deixar para você se inscrever Caso você não tenha se inscrito ainda É isso Bye bye